Olá amigos e amigas do blog do Daru, este vídeo é um oferecimento da TGN, não esqueçam de se inscrever E aí galera que curte o blog do Daru, fazer mais um gameplay aqui do Sonic Adventure 2 Pra mostrar pra vocês o Bernardo e o Furreca Quem é o Bernardo e o Furreca? São os Kale, aqueles bichinhos legaizinhos do jogo Quem deu esse nome aí foi minha mulher Porque eu estou fazendo dois Kales, um bonzinho e um mal E o Bernardo é o bonzinho e o Furreca é o mal Ele não é legalzinho Então vamos jogar uma fase aqui que eu tirei E Pra ver se eu consigo tirar uma nota maior aí A Gwynn Forest Uma Sonic Eu peguei esse Power Up aqui Do Sonic, muito legal Quando tiver Várias moedinhas enfileiradas aí você pode Dar um dash Correr Let's go Nossa, perdi um papagaio Olha lá, tá vendo? Só por causa de eu morrer agora Tudo bem, vamos lá Vai Sonic Quem viu outra game play e não viu essa blá 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 É... esse jogo aqui é um relançamento É o Sonic Adventure 2 Ele foi anteriormente lançado para vários consoles Tem para o PS2, tem para o PS2, tem para o Nintendo Wii Mas ele originalmente foi lançado por... ele foi criado no Dreamcast É um dos últimos jogos aí Do Dreamcast É esse jogo aqui Bom, ali tem um esquema De você pegar um Power Up Que é... Que é... Os poderes que o... Que o Sonic pega mais, né? Não, não é aqui não Eu vou te... Eu vou mostrar pra vocês onde que é É ali, ó Você tem que pular nesse bicho Depois pular nessa bolinha Nossa, errei, galera Fiz tudo errado Vamos tentar de novo Só que agora eu não vou ter mais o bicho para fazer isso Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera Não Não, não vou conseguir virar a câmera Então, nesse lugar aí tem um Power Up Que você pega Que é esse Dash aí Quando tem várias... Várias moedinhas enfileiradas Ou várias argolas enfileiradas Ó, ele dá um Dash Vamos correr aí Porque eu perdi muito tempo ali Querendo mostrar pra vocês Acabei me ferrando Vamos lá Mas tudo bem Qualquer coisa Tentaremos novamente aí Uhul Estamos indo bem, galera Continuemos assim Muito bem Vamos pegar a chave Vamos pegar a chave pra poder entrar no Chaos World Pra visitar o Bernardo e o Furreca Toma Toma Nossa Putz Meu Deus do céu Meu Deus Será que eu morri? Ou vou me salvar? Hum, me salvei por um milímetro Tudo porque eu quis ser apressado E quem é apressado E quem é apressado Come cruz Era pra fazer isso Mas não deu certo Tudo bem Uhul Uhul Agora não preciso correr até as moedinhas As moedinhas Vão me alcançar Então vamos Vambora 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 Go, 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 go Temos 5 minutos pra sair dessa ilha aqui E agora Nossa Que perigo Vai Sonic Vambora 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 Vamos que vamos Vai Sonic Galera Esse vídeo aqui Tá disponível Em 720p Só você mudar Aí no YouTube Se a imagem Não tiver legal E você tiver Uma boa conexão Com a internet Aí você pode Assistir em 720p Se não Pode assistir Normal mesmo Não tem problema nenhum Nossa Não tô vendo nada Nossa A câmera quase me matou Aqui É uma falha Desse jogo Aqui Esse problema Aí com a câmera Às vezes Você fica perdido Mas No geral O jogo É muito legal Ele tem Uma boa nota Da crítica Na época Em que foi lançado Bom Tirei E B É Aquele tempo Que eu perdi De errar o caminho E de Querer mostrar pra vocês O esquema do Powered Up Atrasou um pouquinho Aí Quanto mais rápido Eu fizer Melhor Mas Vamos ao K-World Pra mostrar aí O Bernard E o Furreca Pra vocês Entrando aqui No No K-World E esses itens E esses itens Aqui eu peguei Na tela Pra poder passar Pro Bernard E pro Furreca Bom O Furreca Ele é Mal E esse aqui É o Bernardo Ó o Bernardo Dá um alô pra galera Aí Bernardo Olha ele Se apresentando aí Esses itens aqui Pra quem não viu O primeiro vídeo Eles aumentam os atributos Dos K-A-Os E aqui é a lista De atributos No Dreamcast Nós não tínhamos Essa lista E agora Nessa versão aqui Nós temos Então esse jogo Aí tá disponível Aí na PSN E na Xbox Live E também Tá disponível Na Steam Pra PC Na Steam Se eu não me engano Tá 14 Reais E 99 E a expansão Battle Que é a que eu tenho Aqui É Tá Você pega a versão Normal Que é 14 reais E mais a versão Battle Que é 4 e 99 Então dá uns 20 e poucos reais Bom Vocês conheceram o Bernardo Vamos ver o Furreca O Furreca Nós temos que judiar dele Pra ele ficar preto Desse jeito Não Não é isso Pega ele aqui E vamos lançar ele Bem longe Infelizmente Tem que maltratar O Furreca Porque quando ele evoluir Ele vai evoluir E vai me habilitar Um outro lugar Que é o lugar Dos Chaos Tipo Darks Pode ver Pode ver que a asinha dele É tipo de morceguinho Nossa Que gay Mas tudo bem Aqui Vamos Vamos Dar comida Aqui pro Chaos Pro Bernardo E o Furreca Também tá comendo ali Eu sempre Maltrato ele E a única coisa boa Que eu faço pra ele É alimentar ele Só Ele tava com fome E o Bernardo ali Largou o coco Bernardo Aqui Isso Come aí Bernardo Vou balançar aqui Pra cair mais um coco Apesar que tem coco Aqui Cadê o coco Que tinha no chão Aqui Tem um pedacinho De coco Bernardo Tá quase comendo tudo Isso aí Bernardo Ah um outro coco Caiu aqui no chão De maduro Então a ideia É entupir Esses bichinhos Aqui de comida Vamos pegar Mais um coco Aqui E dar pro Furreca Furreca Quando você alimenta Ele Você aumenta Automaticamente Aumenta a estamina Do Do seu bichinho O furreca Caramba Come tudo Furreca Bernardo Come tudo Também Então Vamos lá Vambora Vamos Voltar Para o Para mais alguma tela Vocês querem voltar Para mais alguma tela Então vamos lá Vamos sair do Charles Garden Vamos tentar tirar Nessa tela aqui Tirei B Cityscape Vem comigo Vai Sonic Let's go Vamos pular a rampa Aqui Esqueci de ficar mais No centro Para poder pegar Aqueles itens Ali E dei uma outra Batida Na primeira Gameplay Seu filho Do Sonic Adventure 2 HD Está bem melhor Porque Consegui acertar Todas as manobras Aqui Mas tudo bem Vamos lá Agora sim Vamos galera Vamos galera Gol, gol, gol Sonic Ó Fui bem melhor Que a outra Vamos lá Ah Bem melhor Do que a outra vez Estamos indo bem Até agora Galera O Opa Muito bem Sonic Errei a última Já não foi melhor Que a outra Gameplay Não Essa aqui Foi bem Piorzinha Bom Quem jogou Sonic Adventure 2 Dreamcast Notou que Essa caixa Aqui Está em um lugar Diferente Ai carai Solta você Peguei o Shows No colo Peguei a Shows Word A chave Do Shows Word Para visitar O Forreca E o Bernardo Vamos Sonic Tá lento Tá lento Meu Deus Céu Nossa Não sei o que aconteceu Com essa Gameplay Acho que Não vai tirar Não Vamos 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 Ó Ó Ó Ó Ó Go 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 Errei Mas peguei Os Os bichinhos Aqui Vamos 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 Errei Mas foi Quase Vamos 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 Go 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 Sonic Ó Sonic Pegando carona Ali No 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 Prédio Vamos Ver Se acerta O próximo Salto Muito Bem Sonic Tem Mais Uma Caixinha Dos Shows Com Bichinho Especial Unicorno Sequência Aqui Ha Ha Ó Ainda Peguei O Corrimão É Melhor Que Da Outra Vez Continuação Do Corrimão Fica Apertando B Para Deslizar Mais Rápido E Vamos Que Vamos Ai 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 temos chance cara que e vamos fugir do caminhão vai 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 vaiérer corre 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 galera não esqueça de se inscrever no canal de dar um gostei aí pra me ajudar na divulgação e favoritar o vídeo também e acompanhar o nosso canal se você tiver no canal antigo eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o canal novo, vai ter lá, novo canal e aí o link do novo canal, beleza? se você tiver no novo canal, nem vai aparecer o link lá de novo canal na descrição, tá? então, me ajudem aí, se inscrevam no novo canal também aí e vamos nessa! vamos agora visitar os Chaos o Bernardo e o Furreca ranking B de novo fui muito mal em algumas partes, mas o legal é que eu peguei os itens aqui para os Chaos e vamos lá vamos lá K.O. Lubb ou Chaos Lubb, como você preferir olha o tanto de bichinho que eu peguei para o Bernardo cadê o Bernardo? Bernardo, olha aqui! ficou com orelhas de coelho e com a habilidade de coelho pega mais um coelhinho Bernardo Bernardo gosta muito tem um Gambazinho aqui Bernardo cruzou o Bernardo com o Gambá virou Bernard Gambá agora esse azulzinho parece um Castorzinho, sei lá e um Carneirinho, um Cabrito, sei lá que é isso pegar esse item aqui também Bernardo Bernardo e o Bernardo está ficando muito louco pegar esse Unicorno para o Bernardo level up vamos judiar de novo do Furreca Furreca, Furreca, Furreca sobe o Furreca longe quanto mais judiar do Furreca, melhor porque ele vai ficando mal beleza nossa mancada velho se vocês querem que eu continue judiando do Furreca comentem ai judia do Furreca se você não quer põe ai não judia do Furreca lembrando que esses nomes ai quem nomeou ai foi minha mulher a Raquel ela que gostou nomeou os bichinhos ai eu estava com dúvida para nomeá-los e vamos dar comida aqui para eles vamos derrubar um coco balança, balança, balança mais um cai ufff me atrapalhou aqui o Bernardo passou bem na hora que eu estava empurrando e o Sonic perdeu as forças Bernardo come ai Bernardo Bernardo não está com fome mas tem que empurrar ai está quase evoluindo a estamina um quadradinho só ele evolui evolui estou te olhando Bernardo não adianta se esconder não come Bernardo muito bem Bernardo haha isso ai cadê o Furreca? Furreca Furreca comeu tudo Furreca fica triste ele descontando a comida pega ai o Furreca só falta um para você evoluir também então come olha ai olha ai o Furreca descontando na comida nossa o bichinho come muito ae Furreca muito bem come Bernardo come Bernardo isso ai garoto vamos lá bom galera vou me despedindo por aqui depois eu volto com mais gameplays aqui do Sonic Adventure 2 e como eu disse não esquece ai de me seguir ai nas redes sociais também tem o meu blog que eu vou deixar ai os links ai na descrição então todos os links vão estar na descrição beleza? meu muito obrigado ai por ter me acompanhado e até a próxima